Vem, cara, o quê? Vem. Vem, pra cá. Aqui. Senta. Fica! Vem. Senta. Tapada. Deita. 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 Vem. Senta. Fica! Vem. Senta. Tapada. A Lourinha está prendendo é tudo aí com o Pedroca. A Lourinha está prendendo é tudo aí com o Pedroca. A Lourinha está prendendo é tudo aí com o Pedroca.